Olá, sexto ano! Hoje nós vamos dar início a uma nova temática de conteúdo do nosso capítulo. No capítulo 7, vai falar sobre a atmosfera terrestre. Nessa primeira parte, nós vamos começar a conversar por videoconferência pelo Google Meet. Hoje, essa veja o aula, vai ser especificamente sobre o clima e como o clima pode influenciar e como ele está presente no cotidiano das pessoas. Primeiramente, clima, o que é? É a condição mais duradoura em que se encontram e ocorrem os fenômenos atmosféricos. O clima é diferente de tempo, tem essa diferença. Tem pessoas que falam assim, ah, hoje o clima mudou. Não, o clima não mudou. O clima não muda diariamente ou de repente. O clima, como já fala a sua definição, ele é uma condição mais duradoura. Isso tem cálculo de no mínimo uns 30 anos para ter uma diferenciação no clima. O que muda todos os dias, ou em algumas ocasiões, é o tempo atmosférico, é o estado do tempo. Hoje pode estar ensolarado. Agora, às 9, 10 horas da manhã, por exemplo, pode estar ensolarado. Meio dia, já pode se formar o grande temporal. Então, o que foi que mudou? O estado de tempo, de ensolarado para no plano. Então, lá. O clima é diferente de tempo porque é mais estável, enquanto o tempo é mais instável. O clima tem sua estabilidade, ele fica certinho. Já o tempo não. Ele pode variar, de acordo também com as mudanças que ocorrem constantemente. Existem vários tipos de clima. E cada um deles vão depender da localização geográfica dos lugares e de alguns elementos e fatores climáticos que interferem sobre cada um deles. Vamos avançar. Nós temos quais são os elementos do clima. A temperatura, a precipitação e a pressão atmosférica. A pressão atmosférica que acaba também juntando com os fatores para gerar o clima. E quais são os fatores do clima? Nós temos aí a latitude. Nós temos a altitude. A latitude qual é? É a distância central de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. E nós estudamos isso lá na aula de coordenadas geográficas. Nós temos a altitude. Quanto mais alto for o relevo, mais frio é o lugar. Quanto mais baixo for o relevo, mais quente é o lugar. Quanto mais baixo, como já falei, quanto maior a pressão, mais alto o relevo, mais frio. Quanto menor a pressão atmosférica, mais baixo o relevo, mais quente. É por isso que alguns picos de montanha é coberto de neve, enquanto os seus topos não são cobertos. Nós temos também a maritimidade, que é próxima aos mares e oceanos, que acaba gerando as frentes frias que vêm dos mares. A continentalidade é a distância entre mares e oceanos e a faixa de terra que tem ali. Isso é um pato de suprino. Nós temos as correntes marítimas, que é o movimento das águas, das marés, que tem toda uma esquematização. Depois nós vamos conversar sobre isso. E as massas de ar, que é o grande volume de vapor de água, que se deslocam para demasiadas áreas, dependendo da forma de sua origem. Certo? Então vamos lá. E como é que o clima interfere no cotidiano das pessoas? Como é que o clima interfere no seu cotidiano, no seu dia a dia? Quais são as melhorias? Quais são os benefícios? Quais são as técnicas que podem ser utilizadas para melhorar o clima na qual você está localizado? Vamos ver. Primeiramente, o clima interfere no modo de vestir, no modo de usar os acessórios, na culinária, na agricultura, nos hábitos diários e no tipo de moradia. Todos esses são influenciados pelo clima. O clima vai interferir. Vamos lá. Então, por exemplo, a farra da escola, nós utilizamos em uma malha mais fina, porque nosso clima é um clima quente, nosso clima tropical quente. E é mais propício usarmos roupas mais leves para suportarmos o calor. Diferentemente, se eu morasse no sul, as nossas fardas em tempo de frio, teria que ser diferente acompanhado de um casaco, de algum acessório, cachecol ou luva, para poder suportar o frio. Então, o clima vai interferir no modo de vida de cada um. É como se fosse aqui um nordestino que não conhece as condições climáticas do sul. Sai daqui com as roupas que ele utiliza, não leva casaco, não leva nada, ele vai sofrer um grande frio e ele verá também uma grande diferença lá no clima de lá. A mesma coisa, se os sulistas, quando vêm para o Nordeste, nós somos uma área tropical, vai sentir também uma grande diferença, porque suas roupas pesadas vão trazer um grande desconforto na questão também do calor aqui na nossa região. No clima frio é constante utilizar os cachecolos, roupas, roupas mais pesadas, casacos, ou em cidades onde o tempo ou a atmosfera é possível, como por exemplo na região de São Paulo. Você sai de manhã com casaco, meio dia você vai ter que colocar o casaco amarrado na cintura, porque já está um calor terrível. E no fim da tarde você já está usando de novo o casaco, porque o estado de tempo vai mudando assim sucessivamente. Então, crianças, essa foi a nossa introdução sobre o tipo de clima. Sobre o clima e como o clima interfere na nossa vida, na nossa região. Nós temos no Brasil o clima equatorial, o clima tropical, o sul tropical, que são divididos em algumas partes. E que isso nós vamos ver ao longo do capítulo. Nós temos aí ainda uma etapa para percorrer e hoje foi apenas uma introdução. sobre o frio, nós temos o frio nosso, esse frio brasileiro de algumas áreas. E tem um frio extremo que é localizado também na área das grandes calotas polares. Isso nós podemos ver através das zonas. As zonas onde vive cada tipo de zona. As zonas climáticas. Nós temos as zonas polares, as zonas temperadas e a zona quente, que fica bem no meio do globo, onde pega a região da lei do Equador. E é onde o nosso país está localizado. Certo? Então, as zonas quentes com a zona temperada, que vai e já vai pegar na parte da região do sul. Então, para isso que nós tínhamos para conversar, nós vamos esclarecer mais isso nas videoconferências e nas próximas vídeo-aulas, onde iremos trabalhar mais sobre o clima, sobre o tempo meteorológico, sobre como calcular o clima, como calcular os graus e assim sucessivamente, né? A partir dos instrumentos de medição de cada tipo de clima e também da variação do tempo de atmosfera. Até mais!